Olá, boa noite. O Jornal Local 2ª edição começa agora com a notícia do sumiço dos registros no sistema de ponto eletrônico da Secretaria de Saúde. A polícia investiga o caso. O sistema de ponto inclui o registro de horas trabalhadas, descanso semanal e faltas injustificadas de 32 mil servidores da Secretaria. Uma servidora teria contado à polícia que somente há dois meses as informações, como as faltas, sem justificativa, passaram a ser divulgadas no contra-cheque, o que gerou desconto no salário e pode ter provocado aí um desconforto entre os servidores. A Secretaria de Saúde desconfia de uma possível sabotagem por parte dos trabalhadores da saúde. Como o for ponto é um sistema que já existe desde 2013 e até então a gente nunca tinha detectado nenhuma falha, então por isso é um dos indícios de que realmente houve uma sabotagem no nosso sistema. Temos alguns indícios, como por exemplo a questão das faltas injustificadas. Não era de prática de todos os gestores efetuarem o desconto na folha de pagamento do servidor. Então, de uns dois meses para cá, a gente vem intensificando essas faltas injustificadas. A própria sexta-feira, que foi o dia que teve essa falha no sistema, estava prevista uma paralisação. Então, ou seja, se um servidor tivesse paralisação, a gente realmente não tem aquela informação, o sistema para que fosse lançada essas ocorrências.